Olá, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma receita super fácil, rápida e prática, um pão low carb de micro-ondas. Meu nome é Geisa Araújo e eu tô trazendo aqui pra você essa receita de pão low carb super prática, rápida, ótima aí pra você fazer no seu lanchinho ou até mesmo substituir uma refeição. Bora lá ver a receita? Pra fazer esse pão low carb aí você vai precisar de um ovo, duas colheres de sopa de farinha de amêndoas, você pode substituir aí por farinha de coco sem problema, tá? Uma colher de sopa rasa de queijo ralado, uma colher de sopa aí de requeijão cremoso, estou utilizando catupiry, mas você pode usar aquele requeijão de copo sem problema nenhum, tá? Dá super certo também. Mistura aí um pouquinho pra ficar homogêneo. E aí agora eu vou acrescentar aqui ó, um fiozinho de azeite, se você não tem não precisa colocar. E vou colocar também aqui uma colherinha de café de fermento em pó. Mistura. Agora eu vou usar uma refratariazinha aqui ó, bem pequena que eu tenho, marinex, sabe aquelas tipo marinex? Mas você pode usar aí um potinho que possa ir no microondas no formato quadradinho, eu dei preferência nesse formato porque eu vou fazer um misto quente aqui com o meu pão. Coloca aqui a mistura dentro da refratariazinha aqui, não precisa untar ela nem nada, tá? E aqui eu vou levar pro microondas ó, por dois minutinhos. Dois minutinhos na potência alta e dá uma olhada aqui como ficou ó, super fofinho. Desenforma. Dá uma olhada ó, como fica macio e fofinho. Fica uma delícia gente, vale a pena fazer aí. Aqui agora eu vou cortar ao meio, porque eu vou fazer um misto quente com esse pão. Pra fazer um misto quente você corta ele ao meio. Se você quiser agora você pode passar uma camadinha aqui de maionese, de requeijão, um requeijãozinho light. Olha só que bonito que fica por dentro ó, super macio. Aí eu vou colocar aqui uma fatia de presunto, uma de mussarela. Vou fechar aqui o meu sanduíche gostoso. E agora eu vou levar rapidinho, até dar uma douradinha ali na sanduicheira. E já mostro pra você como ficou. Dá uma olhada gente, que coisa linda. E eu vou falar pra vocês que é uma delícia. Vou cortar aqui pra você dar uma olhadinha como fica por dentro ó. Dá uma olhada. Fala que não vale a pena substituir o pão normal aí ó. Super vale a pena, fica uma delícia. Não deixa nada a desejar um pão tradicional tá. Você viu como é super fácil, prático e rápido de fazer esse pãozinho? Gente, fica uma delícia. Não deixa nada a desejar a um pão tradicional. Vale super a pena. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, deixa o seu like aí. Se quiser dar uma opinião, sugestão de vídeos pra me trazer aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários também. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.